Esse jogo é muito frenético, é uma delícia isso. Aê! Ah, delícia! Vamos lá, calma aí. Agora, pra colocar mais na frente. O que você vai fazer aí, mano? Eu fui avistado, como assim? Não, pera. Deixa eu correr. Meu Deus do céu, Berg! Ai, tem inimigo aqui que eu tô ligado. Só que eu não posso ficar exposto assim, né? Porque senão, já viu como é esse jogo, né? Um tiro e morte. Esse cara gordo corre mais rápido. Ai, meu Deus. Cadê o container, caralho? Eu não sei, cara. Vou ficar deitado nesse mato aqui, será que eles me veem? Cuida lá. Nossa, o cara já morreu ali. O cara levou, parece que um míssel, sei lá, que porra, um árbitro. Ó o cara! Não! Ah, mentira. Calma. Me revive, eu revive, eu revive. Me revive, eu, pelo amor de Deus. Me revive, eu. Me revive, eu, mano. Ah, mano. Que que é isso, velho? Não pode ser. O cara é do FBI, mano. Do FBI tem que ser do FBI, velho. Olha, olha, olha isso. O cara deitado ali, que é um bosta no chão. Aê, moleque. Olha só isso. Nossa, o cara, a mira do cara é muito boa, velho. Olha isso. Não errou nenhum tiro. Foi de visão. O cara é do FBI, mano. Bora, time. Bora, time. Encontre a localização do container biológico. Bora encontrar o container, mano. Como é que fazer? Será que aqui dá pra entrar? Opa, dá pra entrar, velho. Caralho, velho. Que jets que foda, mano. Olha o veado. Deixa eu ver, cadê? Mano, cadê os caras, né? Eu fico perdido nesse negócio inteiro. Limite de pulo, que isso? 10 segundos, fodeu. Olha o cara aqui. Morri. Bora, moleque. Ó, mano, nós é do FBI, mano. Não sei como escalar de rápido. Nossa, mano, esse jogo é muito bonito, velho. Olha isso. Por que é que não mostra a minha sombra, meu filho? Errou! Ok. Tem que no modo stealth, mano. Não pode fazer barulho. Ai, meu Deus. Ai, matamos um pelo menos. Minha equipe laranja. Opa, peraí. Ai, meu Deus do céu, errei. Como é que eu consegui errar o negócio, velho? Eu sei lá, porra. Tô me invadindo o bagulho ao pouco, velho. Tô me chegando com a tropa, velho. Você se prepara. Nossa, morreu mais um cara. Não, eu preciso achar os caras logo, velho. O que é isso? Olha o lag, mano. Olha o lag. Cadê o cara, mano? Ai, que susto, velho. Corre, bag. Corre, bag. Corre, bag. Corre. Nossa, tem cara aqui, fodeu. Nossa, eu tô fudido. Tem cara aqui atrás? Não, não. Nossa, eu tô com 33 de vida? Que mentira essa. Tem cara ali. Tem cara ali. Você viu? Tem cara ali. Ui, meu Deus do céu. Nossa, mano, eu tô desesperado aqui. Meu coração tá... Eu fui avistado da onde, velho? Vixi. Só tem eu e mano. Aqui atrás... Não, velho. O cara veio com a ostinha, mano. Filho da puta. Olha isso, velho. Então, vou deixando o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtiram. Deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal se você é novo aqui, beleza? Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se vocês querem mais vídeos como esse. E, galera, eu vou trazer o segundo episódio da série de Rap News, hein? Fica ligado aí. Então é nóis, galera. Beleza? Valeu, falou e tchau.